Olá gente, tudo bom? Aqui é a Ives Lopes do canal e do blog Bolsa de Ideias de Negócio em vídeo bate-papo. Eu confesso que eu tô devendo esse vídeo aqui desde que eu anunciei a gravidez. Eu já tô entrando no sexto mês de gestação e eu prometi revelar pra vocês como estaria sendo a minha gestação trabalhando em casa, quais seriam os desafios que eu encontrei ou se isso facilitou a minha vida por estar trabalhando em casa e estar grávida. Então nesse vídeo eu vou contar tudo pra você. Fica aí até o final do vídeo pra não perder nada. Roda a vinheta! Olha aqui, eu botei a câmera hoje um pouquinho mais distante pra você ter noção do tamanho dessa barriga. Tá? Olha só. Deixa eu chegar um pouquinho de ladinho. Eu tô entrando no sexto mês, muita gente fala que é um barrigão, tá uma barriga muito grande realmente pra o período. O mióvis tetra diz assim que digamos que a barriga corresponde a dois meses à frente. Então eu tô com uma barriga de oito meses praticamente. E tudo isso por causa de miomas. Então atualmente eu tenho cinco. Cinco miomas. Isso fez com que eu ficasse com a barriga bem grandinha mesmo. E isso fez também com que o início da gestação fosse bem complicada. Fosse bastante complicada. Eu basicamente de 15 em 15 dias tava caindo na emergência do hospital, da maternidade. por muitas dores. Muitas dores mesmo. Eu não queria ficar mostrando cara de dor. Eu queria estar bem pra vir gravar vídeo, pra escrever artigo pro blog. E trazer sempre dicas e novidades pra ajudar você a trabalhar em casa. E se você já está trabalhando em casa, dicas aí pra melhorar e fazer com que você ganhe mais dinheiro trabalhando em casa. Pois é. Então eu tive vários desafios com esse início de gestação. Inclusive eu já vou abrindo, vou logo direto ao assunto. A obstetra, ela me recomendou repouso mesmo. Repouso total. Eu ouvi da obstetra que se eu tivesse um emprego, eu deveria deixar ele. Deveria sair do emprego. Isso é uma questão muito séria. Mas eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz por trabalhar em casa. Eu não quero fazer aqui nenhuma demagogia. Mas eu tenho um trabalho que me permite, quando eu estou ruim, eu ficar ruim mesmo. Mas quando eu estou melhor, eu vou e trabalho. Eu não preciso pedir autorização pra um chefe. Eu não preciso... Como é que se fala? Gente, eu esqueci até o nome há tanto tempo. Eu não preciso de atestado pra faltar o trabalho. Enfim, são facilidades que eu tenho por trabalhar em casa. E outra questão é que, mesmo com todas essas dificuldades que eu tenho passado nesse trabalho em casa, durante a gestação, eu estou tendo uma gestação complicada. Mas, mesmo assim, eu consigo trabalhar. Eu consigo gravar vídeos. Não como eu gostaria. Não com o volume de vídeos que eu gostaria. Não com a agilidade que eu gostaria. Mas eu consigo continuar trazendo novidades e pensando e atendendo. E comecei também até a melhorar alguns aspectos do negócio. Com isso, eu consegui manter, inclusive, os ganhos aqui do canal. Enfim, eles não caíram. Pelo contrário, eu fui obrigada a buscar outras formas pra melhorar o atendimento. Então, eu tive que buscar outras formas de continuar o trabalho. E foi através disso que eu comecei a fazer o atendimento pelo celular. Que era algo que eu já estava evitando há bastante tempo. Eu estava evitando fazer atendimento pelo celular. Mas, eu aprendi. A Karine lançou o curso. Eu já falei sobre ele. Negócios online. Vou deixar aí na descrição pra você conhecer. É um curso que ensina você a trabalhar do zero somente pelo celular. Então, ele foi assim... Foi... Caiu como uma luva pra mim. Porque eu comecei também a desenvolver aquela parte do trabalho que eu não estava conseguindo desenvolver pelo computador. Eu passei a fazer pelo celular. E com isso, eu pude manter as vendas. Pude manter um bom atendimento e converter bastante as pessoas que estavam ali entrando em contato comigo. Pra também adquirir os cursos que eu sempre recomendo. Os e-books que eu estou sempre recomendando aqui no canal. Outra questão é que eu me vi obrigada também a me organizar mais, sabe? Eu sempre falo aqui de organização e tal. Mas, se eu gosto e se eu busco organização, nesse período de gestação, eu tive que ser... Pensar tudo milimetricamente, sabe? Tudo muito desenhado. Onde era o escritório Bolsa de Ideias aqui nesse apartamento? Você já está vendo que eu estou em um lugar diferente, né? Pois é, eu tirei as coisas de um quarto e mudei pra outro. Onde eu estava agora vai ser o quarto do Heitor. Estou reformando ele, estou deixando ele bonitinho. E eu, ao mesmo tempo, comecei a equipar de verdade essa sala aqui, esse quarto aqui. Transformar ele num home office. E dessa vez, um home office pra dois. Dessa parte que você está vendo aqui é a área do meu esposo, tá? Meu esposo está trabalhando em home office comigo também. É uma baita novidade. Eu disse que eu vou gravar um vídeo só sobre isso e eu vou. Então, agora nós temos duas pessoas trabalhando em casa. Isso foi excelente pra mim porque eu precisava de acompanhamento. Quando meu esposo estava trabalhando em outra empresa, ele ficava muito ausente e eu não posso ficar sozinha. Então, com isso, ele saiu do emprego, veio pra casa, ele está me ajudando com bolsa de ideias. Mas não só isso, né? Não só ajudando com bolsa de ideias e me acompanhando na gestação. Mas ele também criou um negócio próprio de e-commerce. Que eu vou trazer mais novidades sobre isso em outro vídeo. Só sobre essa atividade. Mas, resumindo, nós temos agora duas pessoas trabalhando em home office. Então, essas foram algumas novidades que surgiram aí em decorrência dessa gravidez. Que foi assim, ela me empurrou, sabe? Foi um empurrão mesmo pra eu tomar coragem de fazer algumas mudanças nesse negócio. Que eu antes nem queria mexer. Então, agora eu mexi. Estou melhorando aí o atendimento e sempre pensando à frente. Então, esse é outro aspecto que eu queria trazer nesse nosso bate-papo aqui de hoje. Embora eu seja MEI, quer dizer, microempreendedora individual e tenha direito, auxílio, maternidade, enfim. Tem a questão das finanças também, a poupança, enfim. O canal, ele não pode deixar de receber vídeos. Então, o bebê tá previsto pra chegar no final de junho. Eu devo, naturalmente, ficar ausente junho, julho e agosto. No entanto, o canal, ele não podia ficar sem conteúdo. O blog não poderia ficar sem conteúdo. Então, o que é que tá acontecendo? Nesse momento, com essa barriga, eu estou trabalhando pelo mês que nós estamos agora. E pensando também nos meses que eu estarei ausente. Que são três meses. Então, tá sendo assim uma rotina bem puxada, bem puxada mesmo. Mas eu busco fazer isso com calma. Inclusive, comecei a correr atrás de outras pessoas pra terceirizar o serviço de edição de vídeos. Enfim, eu comecei a fazer algumas alterações pra que eu consiga dar conta de não faltar material nenhum aqui no Bolsa de Ideias de Negócio. E outras novidades também, outros projetos que eu faço ao mesmo tempo. Que são daqui do Bolsa de Ideias mesmo. Mas são projetos que estão aí por vir. E eu preciso trabalhar em todos eles ao mesmo tempo. Então, é isso. No final das contas, eu vim aqui contar pra você que eu estou com seis meses. Estou numa gravidez um pouco complicada. Mas, graças a Deus, eu posso fazer isso de casa. Não precisei parar de trabalhar. E, graças a Deus, eu olho assim, foi uma decisão muito acertada. Eu sou muito grata por ter tido essa visão, assim, ter escolhido trabalhar em casa também. E aqui tem muita gente que me segue aí, que quer começar a trabalhar em casa. Às vezes, está no emprego. Ou não está no emprego, mas tem seus filhos e quer estar mais próximo dos filhos. Quer trabalhar em casa. Aqui, o Bolsa de Ideias de Negócio. Eu sempre vou trazer conteúdo pra ajudar você a começar do zero. Já tem muito conteúdo aqui que você pode assistir. Eu vou continuar trazendo também. Então, se você tiver sugestões de vidas, pode deixar aí, tá? Sem medo, sem vergonha nenhuma. Pode deixar aí sugestões de vidas. Se precisar falar comigo também, vou deixar aí o meu WhatsApp. Pra você falar diretamente comigo também. Tirar suas dúvidas. Porque você precisa é começar. Então, comece, meu filho. Bora começar. É isso. Antes de sair do vídeo, dá uma olhadinha aí na descrição. Também nas outras dicas que eu deixo aí. São links pra treinamento. São links pra conteúdos que vão ajudar você a trabalhar em casa, como eu também, tá? É isso. Eu fico por aqui. Você fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.